Há oito meses no mercado, aqui na cidade de Mirassol, a lavateria tem no comando Vanessa Mafra. Vanessa, que bacana você trazer essa coisa aqui, espetacular para quem é dona de casa, para quem mora sozinho, é sensacional, né? É sim, é uma praticidade muito grande, não tem que se preocupar com roupas e a gente sabe que acumula, que gasta muito tempo no nosso dia, então é muito prático, manda para cá, a gente cuida de tudo, lava, embala, passa, entrega. Conta para mim como é que funciona o serviço. A gente pega a roupa na casa do cliente e depois de três dias a gente devolve lavada, passada e embalada. A cobrança é feita mensalmente, nós temos alguns planos que se adequam melhor à quantidade de pessoas da casa e aí a gente fecha uma vez por mês, é feito o pagamento e toda semana a gente faz a recolha e entrega três dias depois. Eu sei que ninguém gosta de falar de preço, mas eu também sei que é um preço sensacional para você se cuidar dessa dor de cabeça, principalmente eu, no meu caso, eu acredito que no caso da maioria das pessoas, quer passar roupa, né? É, sim. Nós temos planos a partir de R$ 149,90, dependendo da quantidade pode chegar até a R$ 2,20 por peça, então é realmente bem barato. E você vai buscar, isso é que é bacana, né? Marca o dia, a hora, você passa lá e pega e já devolve pronta, quer dizer, não precisa nem se preocupar, né? É, isso. A gente conversa, acha o melhor horário para as pessoas, porque a gente sabe também que todo mundo tem o dia corrido, então a gente conversa, chega num melhor acordo de horário e tá indo buscar e levar depois também. E são todas as peças que são lavadas? Isso, roupa de cama, toalha, camisa, camisa social, tudo tá incluso no pacote. E Vanessa, a Lavateria já é sinônimo de sucesso, pois é uma franquia que já tá bem estabelecida? Com certeza, é uma franquia que já tá há um tempo no mercado, que já tá consolidada e que dá todo o aparato para a gente tá trabalhando bem e satisfazendo os nossos clientes. Várias unidades espalhadas em vários estados e cada dia crescendo mais. Bom, Vanessa, quem quiser saber mais, eu sei que você é super forte em rede social, né? É ir lá, pesquisar, conversa com você, você responde, né? Isso, nós temos o Facebook, pode estar mandando mensagem por lá, tem também o nosso WhatsApp, que pode estar ligando ou mandando o WhatsApp pra gente, a gente responde rapidinho, o mais rápido possível. Todas as dúvidas, né? Resolve tudo e tira todas as dúvidas.